Olá a todos e bem vindos a este novo tutorial onde irei explicar como criar aquele efeito de banda desenhada que viram no inicio do vídeo, que irá estar a funcionar em tempo real aqui no viewport do Blender Vou explicar como criar só dois daqueles efeitos porque os outros são basicamente a mesma coisa e só mudam a textura Esta cena inicial que já tenho aqui preparada com simples boneco com a luz do sol Podem ver aqui os valores, estou a usar o Blender Gaming já que temos mais controle sobre a luz do sol e esta cena como sempre estará disponível no link na descrição do vídeo para fazer o download tanto este boneco como o resto e depois a cena final também estará lá já com as texturas aplicadas e pronto vamos então de inicio vamos começar com aquele efeito mais simples sol preto e branco sem as texturas e depois irei explicar como fazer o outro mas desde já vamos preparar o material e antes disso temos de alterar duas coisas temos de alterar aqui com a tecla N que diz no shading multi texture temos de alterar para que é o céu e para vermos o efeito das sombras e o efeito do material que iremos criar temos de ativar aqui o texture ok já estamos entrando que as sombras são projetadas pelo sol vamos então começar a criar o material vamos em novo material alteramos a cor para branco e a intensidade para o máximo que é o 1 e tiramos o specular não queremos o specular neste caso vamos também já começar por adicionar as texturas apesar que no primeiro efeito não vamos usar nenhuma textura mas podemos adicioná-la já aqui vamos aqui ao painel das texturas nova alteramos aqui para sombra 0 a primeira e carregamos a textura que já criei que também estará incluído isto as texturas estão todas incluídas no ficheiro que podem fazer download vamos selecionar a primeira aqui do vintage acho que este efeito gostei mais por isso vou usar esta e vamos o resto pode ficar tudo como está vamos então criar mais três texturas adicionamos aqui carregamos aqui o mais alteramos o nome para 1 e carregamos o 21 novo mais alteramos para 2 e carregamos a textura de 22 e a última sombra 3 e 23 temos as texturas todas adicionadas podemos tirá-la daqui e agora para começarmos a trabalhar no material temos de usar os nodes por isso ativamos esta opção aqui ficou aqui preta porque ainda não temos material criado vamos dividir aqui o viewport e vamos alterar para aqui node editor ok temos então o nosso material vamos selecioná-lo aqui para voltarmos a ver o material já que iremos usar as cores deste material para controlar o efeito da banda desenhada só preto e branco vamos usar aqui um espaço então vamos criar primeiro aquele efeito simples só preto e branco nesse simples adicionamos aqui um convertor math e cortaremos aqui para greater than e pronto já temos o nosso efeito de banda desenhada preto e branco aqui este valor seria controlar quanta sombra iremos tendo no nosso boneco neste caso vou usar .150 podem alterá-lo para o valor que acharem melhor e vou também adicionar um mix RGB aqui ligámos aqui o factor para podermos se quisermos usar outras coisas se quisermos usar uma textura em vez da cor preto e branco ok então já temos o primeiro efeito de banda desenhada criado vamos agora criar o que é mais complexo vamos adicionar então as texturas vamos começar precisamente por isso adicionamos as texturas todas que criamos ao bocadinho vamos aqui adicionar e selecionamos então a primeira sombra 0 vamos aqui e damos um label para sabermos melhor qual é a textura que estamos a usar vou esconder com H para termos mais espaço para trabalhar e vamos duplicar esta textura mais 3 vezes SHIFT D e usamos agora SHIFT R para repetir a ação anterior e alteramos então este para 1 sombra 1 este para 2 sombra 2 e este para sombra 3 isto vai de mais escuro a mais claro as texturas vamos também usar para termos as coordenadas das texturas se quisermos alterar temos de adicionar um Geometry vamos usar o Local neste caso acho que dá um efeito engraçado mas podem experimentar um qualquer vez o que gostar é mais 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 vou dividir aqui e ligar isto para dividir isto é SHIFT botão esquerdo do rato para fazer um corte e ligo aqui estes todos e adiciono também um Vector Mapping para podermos controlar o tamanho depois irá ter a textura no momento deixe-me estar como está só deixei isto para que na 0 isto irá terá melhor a seguir vamos adicionar 4 Color Ramps para controlarmos a parte que irá cada textura irá ser aplicada no objeto então adicionamos SHIFT A converter Color Ramp duplicamos o Color Ramp mais de 3 vezes SHIFT R e aqui no primeiro valor vamos usar a cor do nosso material um Factor aqui do do Color Ramp faltamos aqui fazer um corte no SHIFT botão esquerdo e ligamos todos os Color Ramps e aqui no primeiro vamos alterar o branco para 0.150 no segundo alteramos o preto para 0.150 e o branco para 0.350 no no terceiro Color Ramp alteramos o preto para 0.350 e o branco para 0.550 e o último preto para 0.900 ok estes valores podem jogar com eles já vejo que vos dá o melhor efeito acho que estes valores funcionam bem ao menos neste caso agora vamos adicionar o 4 Color Mix RGBs vamos então a Color Mix RGB mais uma vez duplicamos SHIFT D e SHIFT R vamos começar por este último vamos usar aqui esta segunda cor vai ser branco e aqui a primeira cor vai ser a nossa última textura mais clara ligamos ao primeiro é a textura mais clara é a textura mais clara vamos ligar já as texturas todas vamos ligar esta última ao primeiro deste não a terceira ao primeiro do terceiro Mix RGB a segunda no primeiro no primeiro cor do segundo Mix RGB e a primeira textura mais clara na primeira cor do primeiro Mix RGB e agora ligamos este Mix RGB à segunda cor deste este na segunda cor deste e este na segunda cor deste e agora os factor de cada um deles serão os colores rames ligamos este aqui segundo neste terceiro no terceiro e este neste temos se ligar isto aqui já temos a nossa textura como podem ver isto já está enorme vou aumentar aqui para 10 e aqui já temos já temos então o efeito de banda desenhada de desenho que queríamos já está aplicado no nosso boneco e isto se alterarem o sol a posição do sol podem ver que o efeito é é utilizado de forma automática e outra coisa que podemos fazer isto já poderia ficar assim se quisesse mas vamos adicionar mais qualquer coisinha porque neste caso por exemplo queremos que os olhos sejam pretos e tem aqui um bigode ou boneco vamos também colocar o bigode e os olhos pretos para isso vamos usar em vez de criar uma textura nova e estamos a fazer outra vez quase isto tudo o que iremos fazer vai ser usar vertex colors para isso vamos então pintar o nosso boneco vamos alterar para o modo suído para podermos ver a cor dos vértices vamos alterar aqui vamos selecionar as fases que queremos a preto que seriam o bigode e os olhos e agora alteramos aqui para vertex paint vemos se a cor está preta deixamos o resto normalmente ao criar um o vertex aqui o vertex colors a cor por omissão é branco se quiséssemos podíamos pôr aqui branco e clicar em shift k para aplicar a cor toda ao boneco e para aplicarmos a cor só as fases selecionadas temos de ativar aqui esta opção que pegamos aqui alteramos então a cor para preto shift k e pintamos os vértices todos selecionados para preto já temos então os vértices como queríamos voltamos para object mode e alteramos para textura com alt z e alterar para textura agora para usar o preto nas partes que acabamos de pintar só precisamos de selecionar aqui o color e aqui onde diz vertex color vamos usá-lo como a cor do nosso material como podem ver já temos então os olhos a bigoda mesmo com a textura usar a textura preta que que esta é a primeira que criamos ok já temos então parte do efeito criado falta-nos a linha que não temos ainda no nosso boneco para isso é simples temos aqui os modificadores adicionamos um solidify este aqui aqui pomos clip normals já podem ver aqui o efeito da linha vamos fazer aqui umas alterações aqui no offset alteramos para 1 e diminuímos o tamanho da linha aqui o tamanho é para podem usar o que quiserem o que vos agradar no vosso objeto podemos ativar este anel que nos dá aqui problemas basicamente isto como podem ver já temos a linha à volta do nosso objeto outra coisa que podemos fazer por exemplo aqui no chão também queremos aplicar o mesmo efeito vamos usar o mesmo material o problema o problema como podem ver não não está a funcionar tão bem isto o que poderemos fazer é limitar o número de cores que iremos usar em cada objeto neste aqui queremos um sombreamento completo mas no chão só queremos por exemplo usar o preto e o branco aqui temos também de adicionar a cor o vertex color como podem ver aqui agora consegue-se ver melhor temos então preto mas aqui temos não temos o branco temos um daqueles cinzentos destas texturas provavelmente desta aqui para fazermos isso vamos limitar vamos adicionar mais um vertex color para limitarmos as coisas que queremos que queremos usar vou no plano selecionado vou adicionar mais um vertex color vamos chamar limite e vamos por exemplo usar o preto para só termos a cor a branca e a sombra e e o branco para o objeto vamos adicionar também aqui limite onde queremos usar o sombreamento completo então vamos aqui ao plano vamos a vertex paint está o preto estacionado shift k no momento não vem alteração nenhuma object mode vamos adicionar aqui o trogeometry e vamos estacionar o nosso limite aqui agora adicionamos o mix rgb color mix rgb nesta segunda cor é o branco e aqui nesta primeira será a primeira textura mais escura e aqui nesta primeira será a primeira textura mais escura vou dar um espaço aqui esta aqui esta aqui é no factor aqui iremos usar neste caso o primeiro color ramp ok agora vamos adicionar mais um mix rgb será o que irá controlar as coisas que queremos usar ligamos este ao primeiro este aqui ao nosso segundo e aqui como factor iremos usar então vou colocar por aqui aqui o vertex color que criamos com limite e se ligarmos aqui já podemos ver que temos que temos até no chão só temos branco e preto e no boneco continuamos a ter todas as sombras que adicionamos as texturas todas aqui isto é para termos um bocado mais de controle onde queremos aplicar o efeito e penso que está tudo espero mais uma vez ter explicado isto da melhor forma possível os outros efeitos que viram os efeitos de banda desenhada que viram é basicamente alterar as texturas que adicionamos é tudo igual somos as texturas e penso que é tudo sim espero ter explicado bem espero que este tutorial sirva para alguma coisa e voltaremos a ver nos dias estes para outro tutorial fica bem tchau tchau